Salve, salve família, beleza? Tudo bem com vocês? Uma ponte aqui na área, mano, chegando para trazer um videozão de Free Fire E hoje, galera, olha só, mano, hoje chegou muita coisa bacana, chegou aí incubadora, incubadora ninjas, né? E talvez chegou mais coisa, novidade muito top aqui Tô gravando esse vídeo a meia-noite, galerinha, do dia 14 de junho, então já deixa aquele likezão E já vamos entrar aqui, já vamos ver se essa incubadora tá fácil Pra galera que tava juntando ali aqueles tokensinho pra trocar no lobby lá, mano, por árvores de lobby Também tava vindo ali ticket da incubadora e ticket do arma royale Tá, então você conseguiu juntar bastante, mano, vai conseguir pegar essa incubadora aqui muito fácil Eu juntei bastante ticket ali e a gente já vai tentar aqui, que é a incubadora ninjas, cara Tá muito da hora essa incubadora, tá muito bonita Olha só o filmezinho da incubadora, mano, que da hora Eu achei interessante o estilo aqui de luta, mano, dessa incubadora ficou muito louco, cara Muito da hora mesmo, tá aí E aqui são as incubadoras, essa aqui, mano, olha só que bonita, mano Eu não gostei muito dessa parte nas costas aí, que isso aí atrapalha Você pegar um cover dentro de uma casa, não vai dar certo Eu tô com 57 tickets, cara E oito pedras, maluco Oito pedras Será que eu vou conseguir pegar? Enfim, eu vou ter uma incubadora com a última skin, cara Porque eu nunca, eu não tenho nenhuma incubadora dessa última skin, mano Minha incubadora é sempre da primeira skin aqui Ou da segunda no máximo Ela é uma incubadora que ela é unissex, né Não tem feminina Ela tanto serve na masculina como feminina E isso é muito bom, porque dá, tipo, dá mais chances pra gente pegar ela, né Do que você, às vezes, ter só a feminina ali e a masculina Então fica aquele monte de coisa aqui Aqui não, mano, é uma só, já vai servir pra tudo Minha opinião, tá? Concorda? Comenta aí embaixo, beleza? Muito bem, vamos lá, vamos ver aqui Cara, eu tenho oito pedras, mano Dá pra eu pegar a última, se eu pegar três projetos, certo? E também, ainda tá valendo aqui a outra incubadora Vamos lá, vamos tentar, então Já vamos, já sem mais delongas Já vamos ver se essa incubadora tá fácil ou não Então já vamos mandar cinco giros em seguida E vamos ver se vem pelo menos um projetinho Vixe, veio, foi pedra, nove pedras Cartãozinho, cartãozinho Comida de pet Cartãozinho de upar Uma pedra só Vamos, mais cinco tickets Vamos lá, vamos lá, vamos lá Eita, nóis Mano, com cinquenta tickets, velho Eu não consegui pegar uma incubadora Ah, Garena, tá de sacanagem Detalhe Esses tickets que eu usei agora Todos que eu usei foram os tickets temporários que eu tinha, né? Agora já são os tickets permanentes Vamos lá, vamos ver aqui, ó Mas agora cinco permanentes Esses daqui já Os temporários é muito difícil você conseguir pegar a incubadora com os temporários Mas E os permanentes eu acho que a Garena também vai ficar difícil pra mim Vamos, mais cinco Cara, do seu cinquenta tickets, mano São praticamente dez giros de cinco E não vai cair um projeto, cara Não, Garena, não acredito Meu Deus do céu, cara São três Três chances de você pegar, mano Eu consegui pegar uma pedra, mas nunca consegui pegar um ticket Vamos ver Mais um token Um desse bicho aqui Mano Cara, não tô acreditando, mano Será? Vou girar duas vezes de um aqui Caraca, Garena Olha, pulou, mano Vou mais um Mano, não tô acreditando, velho Não tô acreditando Cinquenta tickets, cara Ele não vai conseguir pegar a incubadora, mano Cinquenta e sete tickets eu tinha, velho Vamos ver Cartão de três dias Cartão Peguei um projeto Opa Eu preciso de três projetos Beleza Consegui um Com quantos giros, moleque? Olha, eu tinha cinquenta Tô com vinte e sete Tinha cinquenta e sete Eu gastei trinta Trinta e dois tickets Pra pegar um projeto, mano Vou mais cinco aqui Vamos lá Não Ó, foi perto Não Se for nessa lógica, mano Eu vou pegar dois tickets Só dois Dois projetos Com os cinquenta, mano Se for nessa lógica Aí eu mais cinco Caraca, mano Pensa se você tivesse que comprar Todos esses tickets Esses É ticket, né? Da incubadora, mano Já pensou, cara? O cara tem que comprar Cinquenta tickets Pra pegar a incubadora Mano, é muito dinheiro, velho A Garena, ela tá Meia perturbada Nisso aqui Caraca Aí chora não Minha, hein? Mas, porra, velho Olha só, mano Caraca, meu bom Vou gastar os cinquenta Aqui, mano Vou gastar os cinquenta, mano Vou gastar os cinquenta Porque vai demorar Pra chegar A próxima incubadora Tem vinte e cinco dias Vinte e cinco dias Dá de juntar mais tickets Caraca Doidão Os últimos cinco Mano, era pra vir No mínimo Três projetos Com cinquenta tickets Só veio um É isso aí Cinquenta E dois tickets Ou seja Seria dez vezes isso aqui Ou seja Dois mil e setecentos Diamantes Pra você pegar Um projeto Se eu tivesse comprado Aquele ticket Seria Dois mil e setecentos Tá Que daria cinquenta giros Pra pegar Um projeto E uma pedra Foi isso que saiu pra mim Um projeto E uma pedra, cara Garena Apelona Meu filho Comenta aí Se você achou O que você achou disso Será que a Garena Tá apelando? Vou pegar logo A primeira aqui, mano Porque Só isso que a Garena Vai ver Essas seis pedras Eu vou guardar Pra próxima incubadora, velho Ah, não, mano Tu é louco Muito roubado Tu é doido Vamos ver o que Que vem mais aqui, mano Comenta aí O que você achou Foi roubado Ou não foi, mano Comenta aí Vamos pra próxima aqui Recarga da incubadora Você fazendo a recarga Vai ganhar já um projeto E se você fizer Quinhentos diamantes Você ganha uma pedra Então uma pedra E um projeto Você já pega aqui Certo? E depois pega mais Se fizer oitenta de rima Pega isso aqui E a pedra A olho de gato Que você pode tá trocando, né Por outra aí, ó Beleza? Vamos lá Coleção glow Deixa eu ver aqui Troca shinobi Aí, ó E você tendo um projeto Você já pode trocar aqui Se você tiver Uma pedra A olho de gato E um projeto Da outra incubadora Você poderia trocar Já por um desse aqui, mano Mas vamos pra frente Desconto dos oito Olha lá, mano Tendo desconto aqui Nesse royale Nesse evento Royale, não Nesse evento Pra você fazer o giro, ó Nove Prêmio principal garantido Em oito tentativas Mas não tá com desconto, não Pode ser que Ó, tenta nove Trinta e nove Vinte por cento de desconto O que que é isso, mano? Trinta e nove Quarenta por cento de desconto Vinte e nove Tente que ganhe um desconto aleatório Na próxima tentativa Eu não tenho nove dias Então deixa pra lá Colete os prêmios Aqui já tá Ainda não dá Ainda de coletar Somente dia dezessete Vai tá pegando essa prancha A troca Se você já tiver juntando os toques Você já pode fazer a troca Os desafios aqui, ó, cara Você tem que lembrar Que fazer todos os dias Porque meu falta um minuto Vou completar já já Troca a geada Gelada, né? Pra você trocar os toques Então é isso, mano A incubadora Vamos ver agora aqui O diamante royale Vamos ver se mudou O diamante royale também Não, é o arma royale Que vai mudar, né? Volta amanhã Que vai mudar o arma royale Vai vir outra arma aqui Mas, cara Comenta aí, mano O que que você achou Dessa incubadora roubada, velho? E essa tá roubada, moleque Nossa senhora Tá louco Deixa seu like aí Doidão Se inscreve no canal Ativa a notificação Pra você não perder os próximos vídeos E é isso, mano Vou ficando por aqui Fui Tchau Tchau Tchau